Você tá cruzando a fronteira Esquece não Vai lá no amor, vai ter igreja Você é meu pai tomando cerveja Se quer, isso para, se não, nem beija Gustavo, me ato com vocês aqui no palco! Eu me emociono, eu não, você não brinca comigo Ai, tá bonito, né? Jesus! Sabe aquela placa de aviso, cuidado, perigo, você é outra coisa Fica de longe! Já esqueceu a letra, ó Acho bom só não ficar brincando com a espetativa que você criou Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passe a... Vai lá no amor, vai ter igreja Você vai tomar cerveja Se quer, isso para, se não, nem beija Você tá cruzando a fronteira Esquece não Que mais um passe a... Vai lá no amor, vai ter igreja Você vai tomar cerveja Se quer, isso para, se não, nem beija Emociona, eu não Você não brinca comigo Que meu coração tá quieto Tá longe de qualquer isco Sabe aquela placa de aviso, cuidado, perigo, você ultrapassou Então pensa bem nas consequências desse eu te amo que você falou Eu acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou Goiânia, vem Você tá cruzando a fronteira Esquece não Esquece não Que mais um passe a... Cerveja Se quer, isso para, se não, nem beija Ana Castela Ana Castela, galera A artista mais ouvida do Brasil Uma salva de palmas pra ela E que mulher bonita Eu falei, não falei que ela era mó gata Falei, falei, falei Deus abençoe Quem tá gostando do show da Ana Faz barulho, aí Eu falei, eu falei, eu falei